Eu quero pra mim os teus carinhos Sim, tudo que eu quero é o teu amor Eu voltarei de joelhos pra ti A outra não é, não é nada pra mim Agora eu sei que sofreste por mim Eu voltarei de joelhos pra ti E beijarei tuas mãos, meu amor E nos olhos teus que choravam por mim Procurarei o teu perdão E beijarei tuas mãos, meu amor Eu quero pra mim os teus carinhos Sim, tudo que eu quero é o teu amor Procurarei o teu perdão E beijarei tuas mãos, meu amor Eu voltarei de joelhos pra ti A outra não é, não é nada pra mim Agora eu sei que sofreste por mim Eu voltarei de joelhos pra ti Eu quero pra mim os teus carinhos Sim, tudo que eu quero é o teu amor Eu quero pra mim... Amém